Uou, uou, geral aí família, vamo passando energia Uou, 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 ai, ai Mano, esse é o Santana que tá de NMD Mas eu acho que ele vem chapadão aqui de MD Porque cê não raciocina e nunca manda rima Cê tá ligado mano, cê nunca tem disciplina Tá de chapéu atolado, mas mando no improviso Nem adianta agora cê chegar a dar um sorriso Porque eu sei, não sei se cê fumar cigarro Cê tem nome de Santana, mas não representa os carros Cê tá ligado mano, eu vou argumentando Cê tá apoiando aqui e não tá representando Então abaixa a cabeça e cê não tem essência Porque eu sou general e aqui cê bate continência Uou, louco bicho Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Santana Quando quiser DJ, solta Ei, ei, uou, 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 uou Tranquilidade tio, satisfação ó teu Tranquilidade, começo na sessão Você é general, pau no seu cu do Bolsonaro e do General Mourão Rotário, você sabe, Santana tá na pista Pau no seu cu e pau no cu dos fascistas Cê sabe tudo é que eu faço rap improvisado Eu faço rap e meu parceiro acabou pra você aqui na sessão Olha o naipe do cara, voltou da reabilitação Tá fudido mano, tá todo magrelo Mas magrelo eu também sou E aqui eu te atropelo Falou de carro né mano Pra mim você é babaca Santana turbinada, atropelei nem anoto a placa Que boca suja rapaz Ae, pela ordem vocês ouviram, vocês decidem Barulho para teu Barulho para Santana Barulho para teu Santana 1 a 0 teu, Santana terminou, Santana volta Vai DJ Tranquilidade, freestyle então aprenda Você é o teu, hoje teu passado aqui te condena Cê sabe mano que Santana já vem na sua mente Santana tá pesado, rima inteligente Cê tá de Juliette, a A que se fudeu Cê tá de Juliette perante, morre igual Romeu Cê sabe mano que eu faço nessa fita Santana tá pesado, você desacredita Mas tá suave mano, agora tá sem sorte Na Juliette mano enxerga o reflexo da sua morte E é que sou eu, e aqui já é o MC Que vai te matar, melhor cê desistir Vou ter que te agredir, então saia daqui Pois postura você não tem, você nem é um MC Satisfação forte Vem geral Uou, 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 uou Ó, salve galera Uou, uou Ó, deu pra perceber que cê nunca aqui tem disciplina Para de olhar pra mim, seu consultor de moda Eu sou consultor de rima, nessa disciplina Cê tá ligado, é isso mesmo, bagulho Que é foda que eu chego acelerando esse pé Ela sacou, agora pesado eu chego logo destroçando Cê travou demais, bagulho não fodiu Mano, cê nem me atacou, cê só fez elogio Bagulho que a foda que eu chego rimando, flipando Pode beber água, meu parceiro Porque seu mundo tá acabando Não adianta mesmo Vai secar a garrafa e vai secar a impama Só o que tem na sua mente E eu vou fazendo a fita que é diferente Antes de me atacar, parceiro Primeiramente, alarga a mente É isso aí, então Família, vocês ouviram, vocês sabem como funciona Pela ordem Barulho para Santana Barulho para Teu Marulho para Santana . . .